Acorda, Mussum. Ô, Mumu. Oi, mestre. Como é que tá aí, mestre? Estamos aí em pé, sem cair, deitado, sem dormir e sentado, sem cochilar, fazendo pose. Como é que vai a vida, hein? Vai bem, meu. Tá tudo bem, mestre. É? E o trabalho? O trabalho também vai bem. E você, Mumu? Eu vou mal com a vida e com trabalhos. É, você me parece muito preocupado, hein? Mas, mestre, como eu não vou estar preocupado? Estão dizendo aí, inventaram agora que vão botar álcool. Álcool no automóvel? Vou botar álcool no automóvel. Ué, você não tem automóvel. Mas eu bebo o quê? A boneca aqui morrer fogate? Eu bebo o quê? Como é que eles vão fazer isso, mestre? Eles não podem fazer isso aqui de jeito nenhum. Ô, mestre, eu sou tão bom, mestre. Por que eu sofro tanto? Antes dele, eu não posso sofrer tanto. É. E eu, Mumu? Por acaso eu fui ruim? Não. Aí que tá o problema. O senhor precisa ir pirulitar pra cá de novo, voltar. Só precisa vir dar uma mãozinha aqui que o bagulho tá ruim. O bagulho só aqui tá ruim. Não, nada disso. Gato escaldado tem medo de água fria. Olha, tchau, hein? Pera aí, não, não vai pirulante. Pera aí. Pera aí. Ô, dedão milagrou. Vem cá, pera aí, cabulho. Aí, como é que eu vou? Eu que vou ficar nessa amarela. Vai, linguição aí, ó. A linguição aí. Não, obrigada. Eu estou esperando uma pessoa que vai passar por aqui pra me levar pra jantar. Acho que ele não vai pintar, não, hein, dona? Ele não vai... Os caras costumam furar, hein? Vão dar bolo na senhora, não vão aparecer aí, não. O senhor é adivinho, moço? Não, eu sou pedreiro. Pedreiro e gente muito importante. O senhor acha que ser pedreiro é ser uma pessoa importante? Mas é claro que eu sou importante. Se eu não fosse pedreiro, como é que a senhora ia morar naquele apartamento bonito que tem lá? Como é que o senhor sabe que eu moro num apartamento bonito? Olha, dona. Com essa peruca, com esse penteado, com esses olhos todos bronzeados aí. A senhora toda bronzeada, cheia de joia, sapato novo. A senhora ia morar em Malocs? Olha, olha, vai enganar aqui. Quer saber o seguinte? Vai, lindicinha aí, vai, lindicinha. Dá pra só levantar um pouquinho aí? A senhora não vai levar a mão, né? Claro, não. Aí. Aí. Escuta, o que é que você está fazendo, hein, moço? Estou esquentando a marmita aqui no fonego. Obrigada. Pode sentar, pode sentar. Já está boa, já está. Está boa, já. É bom só pegar uma carona na minha boia aqui, que eu acho que os caras não vão aparecer, não, hein? Esse seu namorado não vai pintar aqui de jeito nenhum. Eu acho que eu perdi a fome, moço. Eu também, sabe? Fogo na rua. Mas eu aceito um café. Mas quem foi que lhe ofereceu o café? Ah, mas ainda está em tempo da senhora me oferecer. Nós estamos aí. O seu namorado não vem mesmo aqui de jeito nenhum. Não vão aparecer ninguém pra pegar as senhoras. A senhora me convida, né? Vamos aí no seu apartamento, tomamos um cafezinho joia, aquele pepe, aquele lança, um coiaquinho, um charute, um cachimps. Escuta, moço, eu não consigo entender como é que o senhor fala isso com tanta certeza, com tanta convicção. Mas é solidão, dona. Ninguém gosta da solidão, isso. A solidão é um pobre, isso. Então, mas uma mulher bonita como a senhora, afinal de contas, casa-comida, treminhão, aí. Bom, então vamos, né? A seis? Malmé. Ô, Mumu. O que é que há, rapaz? Ela é noiva. Eu sei, Mét. Estou sabendo, estou aí, estou sabendo, Zé. E sabe também qual é o nono mandamento? É, é... Não co... Não cobiçar a mulher do próximo, Zé. Pois é, você transgrediu esse mandamento. Mas, mestre, e a anistia? Ah!